Nossa, o que é isso? Vou brincar nessa poça, que poça legal! O que é isso? Eu não posso me mover! Oh não! Minha roda caiu! Me ajudem! Me ajudem! Socorro! Ajuda aqui! Socorro! E aí, Rubble? Vamos brincar? O que é isso? O que é isso? Isto é slime! E o que dá pra fazer com ele? Se puxar rápido, Rubble! Fica em duas partes! Se você colocar aqui, ela estica! Rubble, dá pra fazer umas bolinhas? E ó, o Rubble, pega um ossinho agora pra você! Isso não é um osso! Opa! Vamos guardar aqui! Aqui é um slime, só que mais líquido! Oh! Oh! Olha só! Olha! Opa! Opa, quem será que tá vindo aí? John, o que foi que aconteceu? A minha roda ficou presa no slime. Foi sério o negócio, hein? Vamos lá. E você me mostra o caminho. Ei, eu vou também. Foi aqui. Vamos pegar o pneu agora. Precisa de um guindaste pra isso. Você tá certo, Hubble. Vamos chamar o guindaste? Ei, guindaste! O guindaste é grandão. Ele vai nos ajudar. Nossa, que legal! Conseguimos! Vamos dar uma olhada aqui. Nossa, ainda tem um pouco de slime. Então tem que limpar. Ok, vamos lá. E aí, João, vamos lá? Obrigado, guindaste! Esqueceu de mim outra vez? Como é que vamos limpar a minha roda? Tem tudo aqui comigo. Esperem por mim! Esperem por mim! Vamos lá, Robo! Muito bem, Robo! Você tá fazendo direitinho. Deixa comigo! Agora, precisa passar a toalha. E vamos começar por você, Robo! Obrigado! Agora vai ser na roda. Tudo pronto, John! Vamos lá? Tá funcionando! Obrigado! De nada, meu querido! Minha hora! Até mais! Calma, John! Ainda tem o que fazer ali, ó! Tem um servicinho pra gente! Agora, eu vou na frente! Calma, Robo! Peraí que eu tô indo também! Peraí, peraí! Olha só, Robo! Num tratou a escavadeira! Deixa comigo! Dá-lhe, Robo! Dá-lhe! Dá-lhe, Robo! 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 Conseguimos! Muito bem, Robo! Bom, agora eu vou tapar o tonel! E você, também gosta de brincar de slime como eu? Tchau pessoal, até a próxima, tchau, 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 tchau!